A Arte de Terceiro Farinheiro, um trabalho que revela a sua essência De homem da Amazônia, com os pés travados no presente Resguardo a sua cultura milenar Farinheiro da Amazônia, farinheiro regional Farinheiro da Amazônia, farinheiro regional Forjado no forno de farinha Farinheiro artesanal Rala a mandioca pra torrar, tira o tucupi pro tacacá Prepara a crueira pro mingau, tira a tapioca pro beiju Faz o tarubaia pra giroba pra tomar E a santa farinha pro pirão Faz o tarubaia pra giroba pra tomar E a santa farinha pro pirão E o, 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 e a E o, 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 e a Da arte de terceiro tipiti, ao torrar da mão de oca, o caboclo traz o conhecimento do índio ancestral em suas mãos de farinheiro. Um trabalho que revela a sua essência, de homem da Amazônia, com os pés travados no presente, resguardo a sua cultura milenar. Farineiro da Amazônia, farineiro regional, farineiro da Amazônia, farineiro regional, forjado no forno de farinha, farineiro artesanal. Rala a mandioca pra torrar, tira o tuco, o bibro, o tacacá, prepara a crueira pro mingau, tira a tapioca pro beiju, faz o tarubaia pra giroba pra tomar, e a santa farinha pro pirão. Faz o tarubaia pra giroba pra tomar, e a santa farinha pro pirão. É, oh, 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 é, Amém.